E aqui na A2M oferecemos um estúdio de última geração, equipado com a mais recente e melhor tecnologia para dar vida às suas ideias. Esteja você fazendo um tutorial, transmitindo ao vivo, gravando um podcast, produzindo um vídeo corporativo ou apenas deseja criar algo realmente legal. Bem-vindas, é um prazer gigante estar com vocês hoje. Nosso podcast de hoje está um pouco diferente dos que a gente está acostumado a gravar. O paciente de serose central. E vamos falar sobre desde o começo do diagnóstico. Produtos inovadores da ideia ao lançamento. No vídeo anterior a gente viu sobre o que é e como usar o Storytelling. Você sabia? Há diferentes formas de escola. O importante mesmo é ir. Sem justo motivo. Ele vai ter... Pois estou com a alacência, já fazia suplementos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre performance. Vamos fazer isso? Valeu! Tchau! 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 Tchau!